Abertura Abertura Voltando as cores do Brasil De nossa gente A estrada dos louros Um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo Botafogo Campeão Desde 1910 Você herói Em cada jogo Botafogo Por isso é que tu és E hát de ser Nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil, de nossa gente Bom, hoje a gente finalizou o primeiro turno da Taça Rio Mais uma vitória, mantivemos a liderança do nosso grupo Isso foi uma vitória do grupo e uma vitória importante para a sequência do campeonato A gente conseguiu administrar bem o grupo de jogadores Conseguimos colocar todos para trabalhar E a gente espera manter esse nível de concentração e de atitude no retorno dessa Taça Rio O Botafogo campeão desde 1910 Tu é herói em cada jogo O Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil, de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo O Botafogo, por isso é que tu és E hás de ser nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso Hoje a equipe teve bastante mérito Primeiro em ter paciência de jogar contra um bloco defensivo muito baixo Valorizamos a posse num campo que não dava tantas condições de monitorização Mas mesmo assim conseguimos ter posse Aliamos essa posse sendo aguda no momento que precisávamos ser E conseguimos um resultado extremamente expressivo aqui fora de casa O que nos mantém agora Fechamos o turno em primeiro E só dependendo da gente agora pra sequência do segundo turno Pra chegar no nosso objetivo que é conquistar o título O que nos mantém agora Obrigado.